Música E ela conhece as expressões da gente Por isso que ela faz o bico Quando você começa a falar duro Amor 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 Estou com a cara de barba Eu Amor Amor Já acendeu as mãos e vai achar que eu vou te pegar E agora eu tenho que tomar E agora eu tenho que me segurar aqui Né Depois eu fiz assim e ela vai achar que eu estou Aí acabou meu amor É Que já está fru Eu também gosto muito de ser mãe Ela É Você já está achando que eu vou te pegar? É Eu não vou Eu vou dar uma coisa para você brincar Então Eu vou comer que essa belinha já vai ficar frilhada Toma Quer dizer Que linda? Tá lamada Quer ir lá Bonita Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Quê um rasguinho? Perdeu Tchau, tchau.